Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no posto de hoje eu vou falar sobre o ex-presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, todos vocês conhecem o Lula, a figura dele, que milita na vida pública brasileira desde o fim dos anos 70, do século XX. E o Lula, como a gente colocaria a figura do ex-presidente? Se ele é um herói ou se ele é um vilão? Bom, na minha visão, e eu acho que na visão de muitos de vocês que assistem os vídeos, são dois pés e duas medidas. O Lula começou a vida dele como metalústico, todo mundo sabe, não vou ficar me estendendo na biografia do presidente. E nesse meio de metalústico ele entrou no sindicalismo, e do sindicalismo ele fundou, junto com muitos companheiros dele, o Partido dos Trabalhadores em 1980. De lá pra cá o PT cresceu, virou praticamente uma empresa, que era o que muitos dirigentes mais radicais temiam, que a princípio era um partido com ideologias muito marxistas, que ia lutar pela causa do operariado, dos trabalhadores, contra a burguesia que controla o capitalismo, os meios de produção do país. E o Lula foi cooptado pelo sistema. E no governo do ex-presidente, houveram muitos avanços sociais no Brasil com a que a gente chama de políticas sociais compensatórias. O cara dá a Bolsa Família, dá 180 reais pra família, pra que aquela família não passe fome. A promoção de estudantes de baixa renda pra o ensino superior, né, FIES, ProUni, se iniciou ali no governo dele, a partir de 2003. Em compensação, o Lula é uma figura absolutamente abjeta pra muitos setores, né, mais conservadores e racionais da sociedade brasileira. Então, é um grande peso e uma grande medida ao mesmo tempo, né, você ser eleitor do Lula e saber que o cara protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, com o Mensalão, com o Petrolão, depois com o Adilma Rousseff governando, esses escândalos se potencializaram ao culminar na operação da Lava Jato. E como nós classificaríamos o Lula? Ele é mais herói ou é mais vilão? É isso que eu deixo a pergunta. Na minha visão, eu acho que o Lula é um líder, é um grande líder. Ele tem um carisma natural dele, é uma liderança natural. E ele soube utilizar muito bem o discurso pra chegar onde ele queria, que era o poder. Certo? Então, nesse sentido, né, pra um povo, pra classe trabalhadora, o povão mesmo, o Lula é como um herói, né? Até que ele teve em carreatas aqui no Piauí que ele era adorado como um deus, praticamente. Porque muitas das melhorias nos sertões nordestinos foram nos governos, a partir dos governos do PT. Isso a gente não pode negar. Mas, em compensação, o cara praticamente formou uma quadrilha junto com o partido para assaltar os cofres do país. E assim prejudica a classe média, prejudica as elites que comandam o sistema financeiro do país. Essa foi a minha opinião. Dá uma compartilhada, curte o vídeo e se inscreve no canal, tá bom? Grande abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!